Olá amigos do canal Ações e Moedas, segunda-feira 29 de novembro, 17 horas e 12 minutos, mais um vídeo atendendo a pedidos de amigos relacionado também ao Shiba e os acontecimentos que estão agitando o mercado, né? Observamos aqui também pela CoinMarketCap o dia de hoje, como é que está se saindo, acreditamos aqui que o mundo inteiro está atrás agora de correr risco novamente, a Shiba está carregando aqui, vamos observar como é que está o andamento, 14,2% de aumento nessa segunda-feira, bem interessante, hein? O pessoal até a semana passada estava meio desanimado com a Shiba, não saberia como é que está se portando, né? Isso são os percalços de quem quer uma renda variável, que não adianta você querer que o mercado suba, porque o mercado é soberano, né? A hora de subir, eles já mesmo vão tentar nos indicando, você observa aqui no dia de hoje, o padrão, na parte da manhã, ele estava aí voltado a 38,44 e agora já pegou um pico de 43,49 e agora está com 42,74, muito bom, vamos observar aqui os sete dias aqui do céu movimentação, como a gente tinha observado esses dias atrás aqui, as baleias estavam consumindo bastante, ele começou a dar um pico, aí novamente teve aí a nova onda da Covid, né? A Omicron e agora novamente as baleias acreditamos que foram consumindo, consumindo e agora já começam a tomar aqui novos percalços, né? E também uma notícia bem interessante, que acreditamos que vai melhorar ainda mais o preço, possivelmente amanhã, é o depósito da Shiba Inu, que estão todos ativos, né? E a negociação que começa amanhã também, na nova corretora. Então são sempre notícias positivas a cada dia da Shiba, que vem nos motivando a fazer mais vídeos para vocês que querem sempre a notícia, as informações no tempo real, observando como gerir o seu capital, correto? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, dê o seu like se esse vídeo foi de seu interesse também e não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, né? E comente aqui embaixo para nós estarmos respondendo para vocês a respeito de nossa carteira, sobre as suas dúvidas, se você tem a Shiba também em sua carteira, ou você está estudando para estar colocando a Shiba também junto ao seu portfólio, né? E também observando a cada dia as inovações que vêm surgindo junto ao NFT também. Então obrigado pela sua audiência e obrigado a todos.